Oi todo mundo! Gente, é o seguinte, o rapper Mac Miller morreu aos 26 anos Ele foi encontrado com suspeita de overdose E a notícia já é triste por si só Mas ela fica ainda mais triste quando a gente vê as pessoas culpando uma outra pessoa No caso, a ex-namorada dele, Ariana Grande, pela morte do rapaz Oi, eu sou a Louise e você tá no canal Aquele Fã Já se inscreve se não é inscrito Ative as notificações pra ficar sabendo que não tem outros vídeos Eu fiz um Aquele Agora, sim, que eu soube da notícia da morte do rapper Mac Miller Eu não sou fã, não acompanho o trabalho dele Mas já sabia de alguns casos, dos problemas que ele tinha com álcool e drogas Inclusive, depois que a Ariana Grande terminou o namoro Quando eles terminaram o namoro Ela ainda chegou a comentar sobre isso E que era bem difícil E que ele precisava muito de ajuda Em respeito até ao próprio cantor No vídeo eu não mencionei, né? Que ele era ex-namorado da Ariana Nem nada Porque eu acho que não vem ao caso As pessoas realmente mostram muita notícia vinculando ele com a Ariana Até repor a Ariana ter um... Sei lá, um reconhecimento maior, talvez Mas assim, por respeito, eu só realmente dei a notícia Sentindo muito E dizendo o que tinha acontecido Ou o que o TMZ disse que aconteceu O problema é que após, né? Essa notícia e após todo mundo estar comentando Os artistas estarem se pronunciando A Ariana Grande começou a ser atacada por isso As pessoas começaram a culpá-la Algumas até ameaçando a Ariana em suas redes sociais Ela desativou até os comentários de suas fotos no Instagram E é bem preocupante isso Na nossa sociedade, a mulher sempre acaba sendo culpada por qualquer coisa Se ela é estuprada, ela é culpada porque ela estava com a roupa curta Ou fora de hora na rua O marido atrai, a culpa é dela que não está dando conta Ou, enfim, não é uma esposa legal E quando o ex-companheiro morre de overdose A culpa é dela, por algum motivo Que eu realmente não sei explicar Os problemas com drogas do Mac Miller Vem muito antes do relacionamento com a Ariana Grande E continuou depois E a Ariana não tem nada com isso Acho que ninguém tem nada com isso Infelizmente, as lutas contra as drogas É uma coisa que eu nem sei se um dia vai chegar ao fim Porque é um problema muito grande E não se trata apenas das pessoas saberem que drogas fazem mal Mas a gente nunca sabe os motivos das pessoas estarem usando Ou os motivos das pessoas estarem nesta vida Todo mundo, de certa forma, tem um tipo de vício E todo tipo de vício é preocupante Mas em relação à droga E quando a droga também é relacionada com outras coisas Como uma depressão, ansiedade Qualquer tipo de transtorno A coisa fica ainda pior Eu acho que é o caso Tanto dele quanto de alguns outros artistas Muitas vezes sofrem muitas pressões Estão o tempo todo tendo síndrome de pânico, de ansiedade E de alguma forma encontram um refúgio nas drogas E não tem esse discernimento Que muitas vezes uma pessoa que não tem esse problema tem Por isso que é importante a gente não julgar tanto Porque julgar a gente sempre julga Mas não julgar tanto o outro As atitudes do outro Não achar que a nossa vivência, a nossa experiência As nossas atitudes São, sei lá, espelho para alguma coisa Cada um tem seus motivos Cada um tem sua história Eu sei dos meus motivos E das minhas forças Para não recorrer a certo tipo de coisa Recorrer às drogas Recorrer a qualquer outra coisa Mas a gente não está na vida de ninguém Para saber dos porquês de ninguém Então assim É bem problemático a gente achar que Primeiro, uma mulher, né Tem culpa no cartório Por uma pessoa Está com problemas com drogas E vinha a falecer por isso A Ari não tem nada a ver com essa história E eu não digo isso por ser fã dela Eu digo isso porque Nenhuma mulher teria nada a ver com essa história Podem culpar a família do rapaz Podem culpar os amigos do rapaz Podem culpar quem for Ninguém tem culpa Até a pessoa chegar no discernimento De que ela está com problema De aceitar que está com problema Tem um espaço imenso Até a pessoa aceitar isso Então assim O único culpado disso tudo Infelizmente É o próprio É bem estranho É bem chato também Estar culpando uma pessoa que já morreu Porque geralmente quando a pessoa morre As pessoas tendem a Sei lá Esquecer, né De toda a trajetória Toda a história E só enxergar coisas positivas na pessoa Mas não tem como a gente culpar ninguém Por uma atitude de uma pessoa Então o que estão fazendo com a Ariana É desumano É desonesto Ela com certeza está sofrendo muito É um ano depois, né Também do atentado de Manchester Que também culparam a Ariana E que foi tão ruim pra ela Foi um momento tão difícil pra ela Inclusive ele estava ao lado dela E ele com certeza ajudou muito Um ano depois Esse ex-namorado Acaba sendo encontrado morto E a última pessoa Que teria uma culpa seriária E provavelmente Ela deve estar sofrendo muito com isso E receber esse tipo de ódio Receber esse tipo de julgamento Sabe Deve ser devastador pra ela Como está sendo pros fãs Como está sendo pras pessoas sensatas Porque não é só de ser fã da Ariana É realmente de você Ter esse discernimento Ser uma pessoa sensata Ver os fatos Não buscar culpados apenas Porque como eu estou falando Muitas vezes A culpa não é de ninguém E não é culpa às vezes nem dele também Estou fazendo esse vídeo Pra explicar o porquê Das pessoas estarem atacando a Ariana Porque é surreal As pessoas tentarem achar motivos Para culpá-la Tentar achar algum tipo de motivação Pra ligar diretamente a Ariana Com essa fatalidade E o que eu estou dizendo aqui Qualquer pessoa Pare e pense só um pouquinho Pode chegar nesse entendimento Essa história toda Acaba que Ele é uma vítima Acaba que Quando vocês fazem isso com a Ariana Ela se torna uma outra vítima E os fãs se tornam vítimas E todo mundo se torna vítima Porque ninguém está pensando Sabe? Claramente Ninguém está pensando Com sensatez Está todo mundo tentando culpar alguém E odiar alguém Infelizmente Não é a solução O caso recente Desse ódio Gratuito Dessas questões Não tem ligação nenhuma Com isso Mas enfim É o caso de Bolsonaro Ter sido Svaqueado Em uma parciata dele Uma campanha dele É bem problemático Ver as pessoas Que são Anti Bolsonaro Comemorando isso E é bem problemático também Porque Quer queira ou quer não O discurso Muitas vezes dele É disso mesmo É de Ódio Esses discursos de ódio Realmente Faz com que as pessoas Se sintam mais ódio Então Várias vezes Ele já fez algumas menções De Sei lá Metralhar Autistas Ou então Quando aquela Marielle Morreu Morreu não Foi assassinada Ele Enfim Tanto ele Quanto pessoas Que o seguem Falaram aí Espalharam Fake news Sobre ela Ou questionaram muito Sobre essa morte Então acaba que É tanto ódio envolvido Que é ódio De um lado Ódio do outro Todo mundo fica com ódio E Enfim Ela se resolve É só mais Morte E tragédia Tanto pro caso Do Mac Miller E da Ariana É a mesma coisa Vai ficar todo mundo Se esfaqueando Todo mundo se atacando E não vai trazer o cara E não vai trazer o cara de volta E só vai causar mais dor E sofrimento Tanto pros familiares Quanto pros amigos Quanto pras pessoas Que infelizmente Ou felizmente Estão vivas Mas agora Eu quero saber de vocês O que vocês acham De tudo isso Comentem embaixo Que eu quero ficar sabendo É muito triste Lamentável Perder uma pessoa De 26 anos Tão jovem Tão talentosa É isso A gente se vê No próximo vídeo Então é isso Falou Lamentável Lamentável Lamentável